Boa noite, sejam bem-vindos no festival dessa cidade maravilhosa, Valinhos. Palma pela cidade. E chega de longe, como eu cheguei de São Paulo, eu vi que essa cidade maravilhosa, bem limpa e cheia de coisa verde. Então nos valoriza uma cidade tão bonita como Valinhos. Parabéns para as pessoas que moram aqui e bem-vindos todos, especialmente quem chegaram de longe. Esse festival, feito com o apoio de Cabelar Municipal de Valinhos e também de Prefeitura, organizado pelo cantor famoso internacional, Hamada Fuad. Nessa vida, tem pessoas que dormem e sonham a ser coisa importante com sucesso, com muito dinheiro, com muito fome. E tem pessoas que não sonham. Eles acordam cedo e começam a trabalhar e lutar na vida com desafios para chegar para sucesso. E cantor Hamada Fuad, ele é uma das pessoas que acordaram cedo e fizeram muito sucesso na vida. Por isso, hoje, ele é um cantor árabe internacional. Uma mais, uma palma para o cantor Hamada Fuad. Obrigada, senhor. Primeiro sucesso dele foi na Síria. Em São Paulo, ele canta todo sábado no meu restaurante Al-Mawar. Lá, ele é querido, maravilhoso, muitas festas para ele. Então, melhor maneira que valoriza ele, assiste a qualquer evento que ele faz. Porque ele faz, como você está olhando, bem bonito. Obrigado.